Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor e que quer levar para você aí no confuso da sua casa em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa é um tema diferente. A maior parte das mulheres em idade reprodutiva já sabe e até se prepara para mensalmente passar por pelo menos algum tipo de desconforto por causa do ciclo mensual. Mas e quando esse desconforto se transforma em uma dor incapacitante? E quando essa dor se estende por tempo demais? Você sabia que ela pode não ser normal? Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Para me ajudar a começar a falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, meu parceiro de programa, doutor Marcelo Gobo Jr. Oi, doutor Marcelo. Olá, Glaucia. Bom, você já sabe, né? Sempre um prazer receber você aqui. Igualmente, Glaucia. A endometriose afeta atualmente cerca de 8 milhões de brasileiras. Isso mesmo. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, algo entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva podem desenvolvê-las. Exatamente, Glaucia. A doença pode acometer mulheres a partir da primeira menstruação e se estender até a última. Mas, geralmente, o diagnóstico acontece entre os 25 e 30 anos. E isso porque sempre existe uma demora para o fechamento de um diagnóstico, que pode levar, em média, 7 anos. Além de outros fatores que iremos discutir aqui ao longo do programa. Vamos começar a discutir esses fatores já, Marcelo. Para a gente começar, primeiro, queria que você explicasse o que é endometriose. A endometriose é uma doença ginecológica que acontece quando um pedacinho de um tecido que reveste o útero passa a crescer em um outro lugar. Então, esse pedacinho, esse tecido que recobre a camada interna do útero é chamado de endométrio. E ele vai se proliferar, então ele fica mais espesso, ele aumenta de tamanho e ele diminui conforme o ciclo menstrual. Que é a variação natural, fisiológica do endométrio, para poder acomodar a gestação. E, ao final de cada ciclo menstrual, você tem a descamação do endométrio. Esse tecido que cresce e que diminui de tamanho com a descamação, em decorrência da variação dos hormônios, ao longo do ciclo, ele eventualmente pode crescer fora do local habitual. Então, fora dessa camada que é o endométrio. Pode crescer na trompa, dentro do ovário, às vezes dentro de uma... na superfície da cavidade abdominal, por fora do útero, nas alças intestinais, na bexiga. Quando isso acontece, a gente tem o quadro da endometriose e é algo bastante desconfortável. Algumas vezes a endometriose pode ser assintomática, mas ela gera um desconforto. A gente falou no começo do programa que, normalmente, o diagnóstico acontece entre os 25 e 30 anos. A doença, ela começa a se manifestar nesse período ou não? Sim, é o pico de incidência que a gente fala. Mas a mulher em idade fértil pode ter endometriose. Acontece alguns fatores predisponentes e maiores incidências em extremos de mulheres ou que menstruaram muito cedo ou que estendem muito o seu período de menstruação. Também tem uma relação direta entre a endometriose e a duração do ciclo. Quando o ciclo é muito curto, você tem uma maior probabilidade de isso acontecer. E, dentre os principais sintomas, a gente tem a dor pélvica. Às vezes é assintomático, mas a gente pode ter essa dor pélvica. Das mulheres que têm dor pélvica crônica, a endometriose é um diagnóstico bastante prevalente. Então, dor pélvica crônica é uma condição que é bastante comum, é uma causa de procura na unidade básica de saúde, por exemplo, com bastante frequência, um desconforto para poder manter relação, por exemplo. Ou ao longo do ciclo menstrual, com um pouco mais de cólica, que pode ser incapacitante. E aí a gente começa a pensar no diagnóstico. Quando a gente tem uma mulher que está ali por volta dos 30 anos, esse é um diagnóstico que a gente sempre tem que pensar e sempre tem que correr atrás dele. É um diagnóstico difícil de fazer, porque para fazer o diagnóstico, eu preciso achar esse tecido. Eu preciso achar esse pedacinho de endométrio fora do lugar. E aí, para a gente poder fazer esse diagnóstico, acaba tendo que fazer algumas medidas que são invasivas. Alguns exames, como a ressonância, elas podem ajudar a fazer o diagnóstico de uma maneira não invasiva, mas para eu fechar o diagnóstico, eu preciso ter essa visualização ali do tecido endometrial fora do lugar dele de origem. Certo. Você falou bastante sobre a dor pélvica, né? Realmente o sintoma é mais frequente, mas além dele, existem outros? Dentre os principais sintomas, além dessa dor abdominal, a gente pode ter alterações no fluxo menstrual, dispareunia, que é uma dor para ter relação sexual. Então, é um outro sintoma bastante comum. A gente precisa ficar atento quando essa queixa chega no consultório, para poder fazer a investigação de modo adequado. A principal consequência da endometriose está associada na mulher com idade fértil, com infertilidade. Então, a gente precisa pensar. Quando a gente, às vezes, tem uma paciente que procura porque está com dificuldade de engravidar, está tentando e não consegue, a gente vai fazer essa investigação. A endometriose é um dos diagnósticos que a gente procura para poder fazer esse manejo. Marcelo, e por que é tão importante que a gente fale sobre o assunto? Porque é algo que é prevalente. A gente faz uma estimativa, né? Para poder fechar o diagnóstico, fazer uma prevalência de uma doença, eu tenho que contar numa população quantas pessoas têm aquela doença para chegar nessa porcentagem. E, às vezes, eu conto numa amostra e extrapolo isso para a minha população geral. No caso da endometriose, como a gente tem um diagnóstico que é difícil de fazer, porque eu preciso fazer esse exame e enxergar esse tecido ali fora do lugar, a gente tem uma estimativa. Então, a gente tem uma tendência, estima, que vai ser de 10 a 15%. Isso é bastante prevalente. Isso é uma prevalência muito alta. Quer dizer que numa sala com 10 mulheres, uma provavelmente tem. É muito alta. Sim. E gera desconforto. Então, gera dor, gera essa alteração do ciclo menstrual, do sangramento. Pode ter a disparionia, que é a dor na relação, e está associada à infertilidade. É importante a gente poder falar sobre isso, especialmente porque o tratamento, ele é gerador de qualidade de vida. Então, a gente tem condições que são de dor crônica, endometriose é uma das causas de dor pélvica crônica. Elas são muito chatas para a qualidade de vida do indivíduo. Porque você vai desenvolver suas atividades cotidianas e, ao longo delas, tem a dor te incomodando, te atrapalhando, te limitando. Então, isso acaba sendo muito ruim para a mulher que sofre com endometriose. E na unidade básica, a maioria da procura por mulheres no ginecologista, elas sofrem de endometriose? É por esse motivo? Não. A maior procura na unidade básica de saúde é para contracepção. Se a gente for pensar assim em uma rotina habitual. Quando a gente tem queixas, aí a gente tem outras queixas que são mais prevalentes, como alterações, como as vaginites. Mas a endometriose é uma causa comum de infertilidade, é uma causa comum de dor pélvica crônica. Então, a gente, quando tem uma paciente com dor, esse é um diagnóstico que a gente vai pensar. Ou quando a gente tem uma dor associada ao ciclo menstrual, uma dor abdominal acima do esperado para aquele ciclo, a gente vai investigar a endometriose como uma possível causa dessa dor. Marcelo, e qual o impacto no quadro de saúde geral da mulher, dessas mulheres que são acometidas pela doença? A gente tem uma questão que é a infertilidade. Então, isso é um fator importante de procura. A gente tem fatores de risco que estão associados a isso. Então, como por exemplo, a idade da primeira gestação. E a gente, além dessa questão da dor, que é incapacitante, tem as alterações do fluxo menstrual, que podem ser desconfortáveis. E da qualidade de vida. A gente, às vezes, tem alguns sintomas que estão associados, que podem ser sintomas de alteração do humor, por exemplo, e que vão acometer essa paciente. E que, às vezes, a gente não fala, né? Tem muita relação entre alterações ginecológicas e sintomas de humor. E, ao longo do ciclo de vida, a gente acaba normalizando esses sintomas, normalizando essas manifestações de outras doenças, como sendo inerentes à natureza da mulher, ou inerentes àquele período do ciclo de vida, em que, na verdade, não. Que merecem ser vistas e dar uma atenção a isso. Porque tem tratamento, merece cuidado. E, com certeza, tem melhora na qualidade de vida. Com certeza. Viver com dor já altera o humor, não tem como, né? Sim, justamente. A dor, especialmente essa questão crônica da dor, gera um estresse contínuo. Esse estresse contínuo, ele é deflagrador de piora na qualidade do sono, piora no humor, na ansiedade. E, com isso, a gente acaba sofrendo. No caso da mulher, a gente tem esse período cíclico de dor. E a gente, às vezes, acha que é só uma cólica, ou normaliza, faz parte. A minha mãe também tinha isso. Ou a minha irmã tem isso também. E normaliza e não olha, não cuida. E não precisa sofrer tanto. Tem tratamento, esse controle da dor em relação à endometriose. Tem tratamento. A qualidade de vida melhora bastante depois disso. E, com certeza, a gente tem vantagens em procurar ajuda, em se esclarecer sobre a doença. E ofertar e receber o tratamento. O tratamento, em sua maioria, ele é feito pelo ginecologista? Junto com o ginecologista? Sim. A endometriose vai ser um diagnóstico que vai precisar da atenção secundária. É um diagnóstico que não vai poder ser totalmente manejado na atenção primária por conta do estabelecimento do diagnóstico. Então, às vezes, a mulher vai chegar lá para o médico da atenção primária, vai referir a dor crônica, por exemplo, ou infertilidade. E a gente vai investigar essa causa. A gente faz alguns exames de laboratório ali, a própria inspeção e o exame ginecológico na unidade. Mas, para eu poder bater o martelo, eu preciso fazer um exame que é mais invasivo. E aí eu vou precisar do ginecologista para poder fazer essa investigação. E aí a gente vai fechar o diagnóstico no nível secundário de atenção. Com o especialista focal. Uma vez que eu fiz isso, eu posso iniciar o tratamento lá com o ginecologista e poder referenciar de volta para a atenção primária, para poder fazer a manutenção disso. O tratamento vai variar de intensidade. Então, tem tratamentos que vão envolver medicações, tem tratamentos que vão envolver terapia hormonal, tem tratamentos que vão envolver abordagens cirúrgicas. Tudo depende do tipo de sintoma, da idade em que a mulher manifesta esses sintomas de quais são as minhas perspectivas em relação à fertilidade, por exemplo, ou não. Em relação ao desejo de ser mãe ou não. E aí eu vou ofertando esses tratamentos conforme a necessidade, conforme o estágio de evolução. Então, a partir daí é que eu vou estabelecer essa medida e aí o controle vai ser na atenção primária e na atenção secundária. Então, eu vou... Essa é uma doença que dentro da rede de saúde, ela vai poder ser manejada nesses dois cenários. Então, o ginecologista na atenção primária vai fazer o tratamento junto com o médico de família, por exemplo. E na atenção secundária, o ginecologista vai fazer essa condução da intervenção, tanto diagnóstica, quanto de abordagem cirúrgica, quando for o caso, quando for necessário, para poder dar a manutenção e o seguimento. Mas uma coisa é clara. Cuidar da endometriose é garantir qualidade de vida para a mulher. Sempre. E a gente, às vezes, assusta com esse nome. É um nome que, embora seja bastante prevalente a doença, é pouco falado, né? Então, assusta. Nossa, o que é isso? E quando a gente vai ver, é algo que a gente consegue tratar e manejar. Não tem uma cura, né? É uma condição crônica. Mas a gente tem controle e estabelecer a qualidade de vida é fundamental nesse caso. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente recebe o doutor Murilo Cassati. Ele, que é ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina do ABC e fellow em Medicina Fetal pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Daqui a pouquinho, a gente fala com ele também. Esse é um prazer recebê-lo, Glaucio. Você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar mais sobre endometriose. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.